Olá pessoal, bem-vindos a nossa próxima aula. Nessa aula nós vamos continuar a nossa introdução à hierarquia de memória de um computador. Então na aula passada a gente falou sobre a hierarquia de memória, sobre localidade espacial e temporal e sobre memórias caches, que estão lá para tentar explorar essa localidade espacial e temporal através do uso de blocos, quando é feita a leitura da memória, para que a gente acelere a execução de programas nessas arquiteturas. Hoje, exemplo do que a gente fez na aula passada, nós vamos dar uma rápida introdução a um desses componentes de memória, mas basicamente a gente vai falar da memória cache. Tá legal? Então vamos lá. Então fazendo uma rápida revisão do que a gente havia falado na aula passada, nós temos aqui uma representação de um computador moderno, de um computador, por exemplo, como esse que eu estou usando para gravar essa vídeo, esse vídeo-aula, essa vídeo-aula aqui. Então onde você tem a CPU, né, no nível aqui, que tem já alguma memória associada a ela, né, a CPU tem os registradores, né, no MIPS, por exemplo, você tem aqueles 32 registradores de propósito geral, mas você tem alguns outros, né, você tem, por exemplo, o Program Counter, o Stack Pointer, alguns outros registradores ali. Em seguida, na hierarquia, a gente tem a memória cache, né. Num computador moderno, como por exemplo esse que eu estou usando, que é o i7, a gente chega a ter até 3 níveis de cache, né. Alguns computadores, como o IBM Power, né, ele chega até 4 níveis de cache. O que é a cache, lembrando, é uma memória intermediária, né, entre o seu processador propriamente dito, a sua CPU propriamente dita, e a sua memória RAM, né, tipicamente as caches elas são feitas usando a tecnologia SRAM, Static RAM, que é muito mais rápida do que a memória principal que é feita usando uma tecnologia de memória DRAM, por exemplo, né. Por que que, então, a gente não coloca essa tecnologia de memória DRAM, que oferece capacidades maiores, né, para usar nas caches? Justamente porque ela não é tão rápida assim, né, como a SRAM. E por que a gente não usa SRAM para usar como memória DRAM? Justamente porque ela não tem, não é possível, ela é mais cara, né, e não é possível agrupar tantos bits em tão pouco espaço, né, ela é uma memória que não é tão densa. Por que que ela não é tão densa? Lembrando que a gente falou na aula passada, né, SRAM, ela usa de 6 a 8 transistores por bit, enquanto a DRAM, ela usa um transistor e um capacitor. Então, em área, né, em espaço que você gasta no seu chip, a DRAM, ela é muito mais compacta, né. E aí depois, bom, tem esses níveis, então, CPU, cache, memória, e a gente pula para armazenamento, né, secundário, por exemplo, num disco, por exemplo, num SSD, né. Se vocês repararem, lembrando que a gente já tinha visto na aula passada, a cada nível que eu passo aqui, né, nesse gráfico aqui da esquerda para a direita, nos gráficos da aula passada, a gente, o que é da esquerda para a direita, a gente estava indo de cima para baixo, né, então, conforme a gente vai descendo o nível, maior a capacidade de armazenamento, mas também é maior o tempo de acesso. Então, se a gente falar dos registradores da CPU, a gente começa falando ali em alguns milhares de bytes, não muito mais do que isso. Lembre-se, por exemplo, o registrador do MIPS tinha 32 bits cada um, né, então, a gente está falando ali em milhares de bytes, o que tem uma velocidade de acesso formidável ali, né, 300 picosecondos. A hora que a gente vai para o nível das caixas, né, a gente vai lá de uma caixa, por exemplo, nível 1, que tem 64 kilobytes, então, aí a gente já está falando em dezenas de kilobytes, né, com tempo de acesso de 1 no segundo. Quando a gente vai para o próximo nível da caixa, né, então, quando a gente vai para de L1 para L2, existe aí um aumento, né, do tempo de acesso, então, aqui, por exemplo, de 1 para 10 anos segundos, né, e de 10 anos segundos para 20, mas também existe um aumento no, no, na capacidade, no tamanho dessas memórias, né, 64 kilobytes para 256K, para 2 a 4 MB, enfim, né, esses são os valores mais ou menos típicos de processadores atuais, né. E a gente vai para a memória RAM, né, e a memória RAM, tipicamente, a gente tem ali valores que variam entre 4 a 16 GB, né, mais ou menos, só que o tempo de acesso também varia enormemente, né, a gente sai de 10 a 20 nanosegundos e passamos ali para 50, assim, nanosegundos, que é bastante coisa já de diferença. Mas a diferença maior se dá quando a gente pula do nível da memória para o nível de armazenamento em disco, né, nesse salto aqui, a gente está pulando de alguns gigabytes para terabytes, ou seja, milhares, né, de gigabytes. A mesma coisa acontece com o tempo de acesso, né, onde a gente passa aqui de 50 a 100 nanosegundos, a gente passa para 5 a 10, aqui, milissegundos. Então, é uma diferença aqui enorme, né, é uma diferença aqui gritante entre este nível e este nível aqui, né. Nessas primeiras explicações, a gente vai ignorar a existência de cache L2, L3, L4, enfim, a gente vai assumir que, para simplificar a explicação, né, que a gente vai trabalhar apenas com a cache L1. Isso não faz diferença para as explicações, por quê? Lembrem-se que na aula passada a gente falou que os acessos à memória são sempre feitos do nível mais alto para o nível inferior, do nível mais alto para o inferior, sempre passando de um em um, né, sempre nessa direção. E quando é feita, depois de requisição, quando é feita a resposta, ele sempre vem, né, nessa direção assim, sempre de um nível para o outro, né, de um em um. Não existe uma requisição, tipicamente, né, não existe uma requisição que saia da CPU direto para a memória, né, até existem algumas instruções que façam esse tipo de coisa, na Intel eles chamam de instruções contemporais, é um negócio específico, tá, mas aqui vamos nos concentrar nos casos que a gente tem um processador que só tem memória L1 e que todas as requisições são feitas de um nível para o nível imediatamente superior e as respostas vêm do nível superior, desculpa, do nível superior para o inferior e do inferior para o nível superior. Tá legal? Bom, feito essa pequena revisão da aula passada, vamos passar então para uma rápida explicação de como funciona a memória cache. Então, a memória cache, ela tem um espaço, né, reservado. Vamos dizer que a nossa memória cache, ela tem 4K, 8K, e como a gente já viu, as transferências de memória, elas são feitas em blocos, né, a questão do tamanho do bloco, a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, por enquanto vamos assumir que o bloco tem uma palavra, depois a gente vai ver como que a gente pode mudar isso, tá. Então, se um bloco tem uma palavra e a memória cache tem um tamanho máximo, né, então a gente pode dizer que a memória cache tem um número de blocos, né, que ela armazena. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma cache que tem aqui 3, 6, 8 blocos, né, e em cada bloco a gente tem aqui alguns conteúdos, né, x4, x1, xn-2, aqui nesse bloco não tem nada, x-1, x2, x3, tá. E aí a gente quer fazer um acesso à posição de memória, quer fazer um acesso à posição de memória xn. Bom, como é que estava antes e como fica depois a cache? Antes, a gente tinha aqui algumas coisas já gravadas na cache, umas funções livres, fizemos acesso à memória xn, ou seja, então a gente fez uma requisição ao nível mais baixo, por exemplo, para a RAM, né, então o postulador fez uma requisição para a nossa cache, o valor xn não estava lá dentro, então essa cache fez uma requisição para o próximo nível, que era a RAM, a RAM pegou, achou o valor que a gente precisava, devolveu, a gente gravou na cache e devolveu de volta para o processador, né, e a gente guardou aqui o xn na nossa memória cache, guardamos aqui nessa posição, né, aí tem algumas perguntas, né, que a gente pode fazer, por exemplo, onde procurar, né, a memória dentro da, dentro da nossa memória cache, onde procurar o dado dentro da nossa memória cache, melhor dizendo, né, ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar em qualquer lugar aqui dentro, né, mas a gente colocou ele aqui, por que que a gente colocou ele aqui, né, então a gente tem uma segunda pergunta que surge quando a gente vai fazendo alguma coisa, procurando alguma coisa dentro da cache, que é, onde colocar, e é exatamente a mesma pergunta, é onde procurar, né, eu procuro ele em todas as posições, ou eu procuro ele em uma posição específica, ou procuro ele na primeira metade, ou na segunda metade, né, então existem várias maneiras de organizar a nossa cache, a gente vai ver algumas, né, nessa aula especificamente a gente vai ver uma maneira de como organizar a cache, para a gente saber onde procurar, né, a gente poderia colocar em todos os lugares? Poderia, né, a gente poderia colocar em um lugar específico, sempre no mesmo lugar? Poderia, então a gente vai falar sobre isso, tá, em seguida, depois a gente falar dessas maneiras de organização de cache, a gente vai falar das vantagens e desvantagens de cada uma, tá, mas isso é um assunto para a próxima aula. Para essa aula, vamos falar então de caches com mapeamento direto, né, o mapeamento direto é uma das maneiras que a gente vai usar para fazer essa colocação dos blocos na cache, tá. Durante a aula, vocês vão ver que eu faço, de certa maneira, o uso da palavra bloco e da palavra linha, ao mesmo tempo, e de maneira intercambiável. De fato, elas são as mesmas coisas. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso, né, mas quando eu falo bloco ou linha, nessa aula, entenda como sendo a mesma coisa, tá. Depois eu vou fazer mais comentários ao efeito disso. Então, primeiro exemplo de como a gente faz essa distribuição. São as caches com mapeamento direto, né. Nessas caches com mapeamento direto, em inglês, direct mapped, a gente só tem uma escolha de localização possível para cada um dos blocos. Como que é feita essa escolha? A gente faz uma escolha, vamos dizer assim, que a gente utiliza como se fosse um round robin. Então, por exemplo, o primeiro endereço de memória, então aqui, só para explicar esse gráfico, aqui embaixo, a gente tem a memória, né, tipicamente a gente desenha a memória colocando os endereços aqui, né, então a gente tem endereço 0, endereço 1, endereço 2, 3, até ir embora, né, até o final da memória do nosso computador. Aqui está o numerado em binário, né, e aqui em cima a gente está a memória cache. Cada um desses retângulos, eles representam um bloco de memória, na memória RAM, e aqui em cima, cada um desses representam um bloco na memória cache. Como por enquanto a gente está assumindo nas nossas explicações, que cada um dos blocos tem uma palavra de tamanho, né, ou seja, 4 bytes, né, no nosso processador MIPS, que são 32 bits por palavra, a gente tem, então, aqui, o primeiro bloco de 32 bits, o segundo bloco de 32 bits, e por aí vai. Como é que é feita a distribuição quando a gente usa o mapeamento direto? A distribuição é muito simples. Primeiro bloco vai para o primeiro bloco da memória cache. Segundo bloco vai para o segundo bloco, né, então, bloco 0, primeiro no bloco 0. Bloco 1, no bloco 1. Bloco 2, no bloco 2. Bloco 3, no bloco 3. 4, né, e por aí vai, né, e vai unindo de 1 em 1. O que que acontece quando eu chego no oitavo, que é esse carinha aqui, né, então tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, e esse cara é o oitavo. Ele, seguindo a nossa regra, ele deveria cair nessa linha aqui, né, nesse bloco aqui, que não existe. A gente simplesmente faz o quê? A gente dá a volta, né, quando chega nesse ponto, a gente dá a volta, e coloca esse cara aqui, coloca esse cara aqui, coloca esse cara aqui, né. Qual que é a operação que a gente pode fazer matemática que tem justamente esse comportamento, né, vai de 0 até 7, vai de 0 até 7, aí no oitavo ele volta para 0, no nono ele vai para 1, no décimo ele vai para 2, e por aí vai, né. Então se você lembrar, você já deve ter feito isso algumas vezes, para implementar, por exemplo, um buffer circular, a gente usa, para fazer isso, a gente usa o resto da divisão pelo número que a gente está procurando, né. Como aqui são 8, né, a gente pode fazer o resto da divisão por 8, e está aqui, são os últimos 3 bits. Por que os últimos 3 bits? Porque como a gente está usando o binário, a gente está usando o número binário, então se a gente está usando o número binário, a cada múltiplo de 2, né, a cada potência de 2, a gente anda um bit para a esquerda. Então quando a gente pega o resto da divisão por 2, isso é equivalente a usar os últimos 3 bits. Então fazer isso num circuito é muito fácil, né. Se você já tem ali uma linha que está carregando ali esses bits todos, basta você pegar as últimas 3 linhas e pronto, está resolvido, né. A gente tem uma operação de resto da divisão por 2 elevado a n, né, que é o 8 aqui, que no caso o n nosso é 3, né, que são os 8 blocos que a gente está na memória de cache. Então isso é muito fácil de se resolver, né, usando a ideia de binário. Ok, então a gente já sabe, dado o endereço de uma palavra na memória, a gente sabe para qual bloco da nossa cache aquela palavra de memória vai ser mapeada. Ficou fácil. Com isso a gente responde a nossa pergunta, né, qual que era a pergunta que a gente tinha feito antes. Como saber se o dado está na cache? Essa aqui, a gente ainda tem um probleminha, já vou falar sobre ela, mas como saber onde procurar? Bom, saber onde procurar é fácil. Pego o endereço, pego os 3 últimos bits e verifico aquela posição indicada na cache daqueles 3 últimos bits. A outra pergunta que é, como saber se os dados estão na cache? Essa é uma outra pergunta que a gente só respondeu parcialmente, né, porque olha só, vamos pegar como exemplo esses blocos aqui, que são indicados em azul nessa figura. Esses blocos que estão indicados em azul na figura, todos eles apontam, né, seriam armazenados na cache na mesma posição, na posição 101, né, que é essa posição pintada de azul aqui. Ou seja, se eu for na cache e pegar o dado que está aqui, nessa posição, o 01, eu não sei se é o dado que estava guardado no endereço 0101, ou no endereço 01, 01, 01, 01, ou no endereço 10, 01, 01, e por aí vai, né. Eu não sei, porque todos eles mapeiam para a mesma posição de memória. E só olhando para isso aqui, eu ainda não tenho informação suficiente para dizer que endereço esse cara está apontando. Eu tenho um pedaço do endereço com tudo, né, o endereço do endereço que eu tenho está aqui, né, é esse cara aqui, né, que são os três últimos bits do endereço. Os três últimos bits do endereço coincidem com o bloco da cache onde aquele dado está guardado. Então, o endereço desse dado, ele coincide, os últimos três bits dele coincidem com o número, né, da linha, do bloco do cache que esse cara está guardado. Mas faltam ainda, né, então eu tenho esses três bits, mas, por exemplo, faltam esses dois primeiros bits, né. Essa informação está perdida, ela não está guardada na nossa cache aqui. O que a gente faz? Passamos a guardar esse endereço, né, vamos passar a guardar esses dois bits que faltam aqui, né. Isso é feito, e isso é chamado de tag, né. Então, para responder essa pergunta de como saber qual bloco está localizado em uma determinada posição, a gente vai guardar aquele dado naquele bloco e mais do que isso, depois de guardar aquele dado naquele bloco, a gente vai guardar mais um pouco de dados, né, que são alguns bits, nesse caso, nesse nosso exemplo, dois bits, que isso aqui é a tag, né, que são os bits mais significativos do nosso endereço. Os menos significativos a gente usou para determinar o bloco e os mais significativos a gente usa para guardar o endereço. Bom, tem um outro problema aqui que a gente não tinha discutido antes, né. E se naquela posição ali, ó, imagina que eu estou querendo agora acessar o endereço Y, né, o endereço Y. E por acaso, o endereço Y mapeia para essa posição aqui. E vamos dizer que ainda, por azar, a tag do endereço Y também bate com o que está aqui dentro. Como é que eu sei que esse cara aqui está vazio e não que tem um lixo de memória ali e tal? Bom, o que a gente pode fazer é marcar cada uma das linhas, botar um bit adicional em cada um desses blocos, botar um novo bit, que é o bit que vai dizer se essa linha está válida ou se essa linha, se ela está inválida. Com isso, como é que funciona o nosso processo de busca? Pego o endereço Y, pego os bits menos significativos. Venho na linha apropriada, que é a linha ou o bloco que tem o mesmo número dos bits menos significativos. Ok. Verifico se a linha está válida ou inválida. Está inválida? Acabou. Parou. Não tem mais o que fazer. Ah, não. Vamos supor que essa linha aqui estava válida para continuar o nosso exemplo. Essa linha estava válida. Ok. Agora eu pego a tag que está aqui e comparo com a tag que vai estar sendo guardada aqui também, né? Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui só para mostrar. Comparo com a tag que está sendo guardada aqui. A tag é igual? Ok. Então, o dado está presente, é o que eu preciso, eu devolvo isso para o processador. Isso aqui vai para nossa CPU, né? É isso que acontece. Então, a gente vai colocar mais um bit na nossa cache e esse bit ele vai guardar se a linha está válida ou não. Se a linha está lá presente, né? Ou se não tem nada ali, se o que tem ali é lixo de memória, zero, né? E quando o processador liga, ele inicializa a cache, né? Todos os bits válidos são inicializados como zero. Então, está aqui, né? Vamos dar um exemplo agora de acesso a cache. Vamos assumir que a nossa cache é o nosso exemplo. A gente tem oito blocos, né? Ou linhas com o apiamento direto, né? Que é esse esquema que a gente acabou de ver. Primeira coisa a se dizer. Em alguns lugares, vocês vão ler alguns textos por aí, algumas pessoas que tentam fazer a diferenciação entre bloco e linha. E a diferenciação que essas pessoas tentam fazer é elas acabam chamando de linha apenas a região da memória cache, né? Então, a gente tem aqui o que seria vou usar uma outra palavra apenas para exemplificar, né? O uso comum da palavra. A gente tem uma entrada na memória cache. Que seria basicamente cada um dessas regiões aqui que estão destacadas na cache. o que que teria numa entrada na memória cache? Teria o dado propriamente dito, teria o tag que a gente usa para determinar, né? Da onde vem esse dado, qual que é o endereço, esse dado original. Teria o bit de válido e inválido, né? E o índice é implícito, né? Porque basicamente o índice indica a posição dessa memória, né? Então, isso aqui não é armazenado, isso aqui é guardado de maneira implícita pela posição. Tá? Então, algumas pessoas elas tendem a chamar de bloco esse conjunto todo, né? Bit válido, inválido, alguns outros bits de contorno que a gente vê mais para frente, a tag e dados, né? Enquanto essas mesmas pessoas falam, não, linha não, linha é só isso aqui, ó, são só os dados que estão sendo guardados. No entanto, esse tipo de nomenclatura, essa diferença nomenclatura, ela não é padrão, ela não é convencional, não é uma convenção completamente aceita. O próprio livro, ele usa esses dois termos de maneira intercambiável, da linha da cache e bloco da cache, tá? Então, toda vez que a gente precisar ser específico sobre o que a gente está falando, ou se o contexto não deixar claro sobre o que a gente está falando, a gente vai tentar deixar isso de uma maneira explícita, tá? Então, apesar de vocês verem por aí a hora que vocês forem estudar, por exemplo, em postos de blog, enfim, tem gente que tenta fazer essa diferenciação, mas não é algo que é convencionado que todo mundo aceita, tá? O próprio livro que a gente está seguindo, ele não usa essa convenção, ele usa os dois termos de maneira intercambiável. Bom, ok, voltando ao nosso exemplo. A gente tem aqui, então, uma cache de exemplo com oito blocos ou linhas, temos os bits válidos que estão todos dizendo que todos estão inválidos, então vamos dizer que o nosso professor acabou de ligar, então ele começa nessa situação, as tags e os dados. Então, eu quero fazer o primeiro acesso nessa memória. O primeiro acesso que eu quero fazer é na posição, por exemplo, na posição 22. A posição 22, em binário, é escrito um, zero, um, um, zero, né? Então, vamos lá. Acesso à posição de memória 22, em 22, escrito em binário, é um, zero, um, um, zero. Qual linha de cache eu tenho que olhar para ver se o dado está lá? Bom, a gente faz aquele truque que a gente já fez antes. Pega os bits menos significativos. Quantos bits menos significativos? O número de linhas, que são oito, né? Então, o log na base dois de oito, log na base dois de oito, é três. Né? Então, pega os três últimos bits. Linha um, um, zero. Então, o 22, ele vai, se ele estiver, ele vai estar nessa linha aqui, na linha um, um, zero. Vou lá, verifico a tag. Está válida essa linha? Não, não está. Então, este cara não está presente na cache. Se esse cara não está presente na cache, faço uma requisição para a memória RAM. A memória RAM vai lá, faz o acesso, devolve, né? Para que ela devolver, eu escrevo aqui, o resultado do acesso à memória. Está aqui, os dados estão todos preenchidos com o que eu busquei da memória. Só que agora, eu preciso preencher o resto dos campos, não é? Preciso preencher a tag e alterar o bit de válido em válido. O bit de válido em válido é fácil, né? Eu troco isso aqui para sim, agora está válido, um yes ali. Qual que é a tag? Bom, a tag, lembrando, qual que é a função da tag? É guardar o resto do endereço que eu não consigo obter implicitamente pela linha que eu estou olhando. A linha que eu estou olhando é um zero, que são os bits menos significativos. Então, guarda a tag aqui, os bits mais significativos, 10, né? Então, no final do acesso, eu tenho, na minha cache, na linha, um zero, ficou válida, a tag 10, e tem os dados guardados lá. Qual que é o endereço desse dado que está guardado lá? Bom, o endereço é um zero, um um zero, né? É, ok. Então, a, 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 fica com essa cara, né? A nossa memória. Ela vem, a, desse jeito aqui. Ah, bom, vocês devem ter percebido que, de vez em quando, eu estou lendo, números que são em binários aqui, né? Por exemplo, 10, né? Em vez de dizer que isso aqui é 2, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que 2, em base 10, né? Não é, não é 10. Eu estou lendo como 10, só para facilitar a leitura, mas é uma prática não muito boa. Ah, é uma prática que, é, é preciso que eu me controle para evitar, né? Mas, enfim, para ficar claro, só que quando eu estou falando aqui, eu estou falando, isso aqui é base 2, né? Não é base decimal. Bom, temos aqui o nosso acesso ao endereço 22, né? Em binário, um zero, um zero. Então, a gente tem a linha de cache indicada pelos três últimos dígitos aqui, que é um zero. Foi para essa posição de memória, ligamos o bit de válido em válido, e preenchemos aqui a memória com os dados. Agora, queremos acessar a posição 26 de memória. Bom, a posição 26 de memória, ela, em binário, é um, um, zero, um, zero, né? Mesma ideia. Temos oito linhas, logo de oito mais dois, são os três últimos bits, esse cara vai aqui na posição zero, um, zero, que é essa cara aqui, quando é um bit válido, não tem nada lá, então, esse cara não está na cache, fazemos acesso à memória principal, recebemos o resultado, preenchemos os dados, atualizamos aqui, o valor do bit válido e válido, e preenchemos a tag aqui com um, um, né? Que é a parte do endereço que faltava. Então, fica desse jeito, né? Com a nossa memória. E aí a gente vai seguindo. Então, agora a gente tem agora um acesso ao endereço decimal 22, em binário, é esse cara aqui, então vamos olhar. Posição, um, zero. Posição, um, zero, está aqui. Beleza. Olhamos aqui se está válido. Opa, está válido. Legal. Então, a gente precisa ver se o que está lá dentro é o que a gente estava procurando mesmo. Vamos conferir a tag. Dez, né? Um, zero. É... Um, zero, é... É igual ao que está aqui? É. Opa, temos um hit, né? Não há mudança de estado, a gente não precisa fazer nada com a nossa memória cache, porque o endereço que a gente já estava procurando já estava na cache. Então, simplesmente pegamos esse valor e devolvemos para a CPU, né? Não tem, não tem nada a ser feito. Legal. Próximo. Ah, acessar o endereço 26, que em binário é um, zero, um, zero, um, zero. Ok. Vamos olhar qual linha que esse cara cai. Cai na linha zero, zero. Vamos na linha zero, zero. Opa, tem coisa lá. Vamos ver se o que está lá bate com o que a gente está procurando. Olhamos a tag aqui. A tag, um, um é igual a um, é igual, opa, tivemos um hit, né? Tivemos aqui um hit. Não tenho nenhuma mudança de estado nesse caso. Legal. Próximo, acesso. No próximo acesso, eu vou fazer um acesso à posição 16. A posição 16, em binário, em binário, ela é redondo, né? O número, é bonitinho assim, né? um, zero, 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 né? Vamos lá. Qual que é a linha de cache que esse cara vai cair? Zero, 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 a primeira linha. Vamos lá olhar a primeira linha. Tem alguma coisa lá? Ih, não tem. Está inválido. Temos um miss, nesse caso, né? Então, tem que carregar a linha. Ok. Vamos carregar a linha, vamos na memória, preenchemos aqui os dados, atualizamos o nosso válido inválido, que passa a ser yes, né? E atualizamos a tag, né? A tag é a parte inicial do endereço, colocamos aqui, esse cara aqui desse jeito, né? Então, nesse caso, a gente teve um miss, e preenchemos a primeira linha da nossa memória cache. bom, próximo, vamos fazer um acesso à posição 3 em decimal, né? Posição 3 em decimal, ela tem essa cara aqui, né? Zero, 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 um, um em binário. Muito bem, vamos na posição zero, um, um, não tinha nada antes, né? Se vocês olharem, não tinha nada antes aqui, então vai dar um miss, como dá um miss, a gente carrega da memória, muda o bit de válido inválido, e atualiza a tag, né? Com a parte inicial do endereço. Perfeito. Né? Se a gente fizer agora um acesso, a posição de memória, 16, lembrando, 16 em binário, né? É isso aqui. Pegamos, esse último outro cara aqui, viemos na primeira posição aqui, zero, 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 verificamos que está válido, verificamos a tag, que também bate, com o que a gente está procurando, temos também o hit, né? Que é o que esse acesso faz, acesso 7. E, finalmente, agora, a gente quer fazer um acesso à posição 18. 18. Em binário, é 1, zero, zero, 1, zero. Vamos lá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Zero, um, zero. Zero, um, zero, cai nesta linha aqui. Beleza. Está válido? Está. Então, tem alguma coisa aqui dentro. Vamos verificar a tag. Opa, 10 é diferente de 11, Um, zero é diferente de um, né? Dois é diferente de três. O que tem algo na cache, tem algo naquela posição de memória, naquela linha, mas não é o que a gente estava procurando, né? Não é o que a gente estava procurando. É outro endereço que estava aqui. Qual que é o endereço que estava aqui? O endereço que está guardado nessa linha de cache, lembrando, então, é 1, 1, e o índice daquela linha, Zero, um, zero. O endereço que eu estou procurando é um, zero, zero, um, zero. Então, esse endereço aqui não bate com o endereço que está lá. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir a linha, né? Essa linha aqui já não é mais útil para a gente. Já não é mais útil. Porque a gente precisa colocar uma outra linha em cima. Por que eu preciso colocar outra linha em cima? Por que eu não coloco aqui que está vazio, ou aqui que está vazio, ou aqui em cima que está vazio? Bom, eu não posso colocar ali em cima porque está vazio, ou nas outras posições que estão vazias, justamente porque nessa política que a gente está usando, de colocação, de linhas na cache, a gente está usando o método direct mapped. Nesse método, um endereço da memória, um bloco da memória, só pode ir para o endereço da nossa memória cache, ou seja, só pode ir para uma linha. O endereçamento é fixo, né? Então, o que eu faço? Bom, sobrescrevo o que está lá. Faço acesso à memória, nessa posição, que eu estou pedindo, né? Que é a posição 18. Trago o que tem para trazer, escrevo por cima do que estava aqui dentro da memória, atualizo a tag de 1,1 para 1,0, e o bit de válido e válido continua igual, né? Continua valendo o que está válido como o Y, né? Então, eu fiz aqui uma substituição da linha de cache, né? E isso, se você for pensar, é algo que vai acontecer o tempo inteiro, e essa escolha de, ah, por que eu não coloco onde está no vazio, ela logo vai deixar de existir. Por quê? Lembre-se, a cache é de um tamanho bem menor do que a memória RAM, do que a memória principal. Como a cache é de um tamanho menor, invariavelmente, depois que o programa, o seu computador estiver executando por algum tempo, todas as linhas da cache vão ter sido preenchidas e vai ter alguma coisa ali dentro. Então, invariavelmente, vai chegar um momento, né? Onde você vai acabar tendo que escrever um dado dentro de uma linha da cache vindo de um bloco da memória que cai justamente na mesma linha, né? A gente tem aqui um mapeamento para a mesma posição. Então, a ideia é que a gente faça isso, faça essa substituição sempre que necessário, né? Então, no 18 aqui, então, acesso ao endereço 18, eu tenho um miss, eu carrego a linha e coloco aqui dentro, né? É o primeiro miss que a gente tem que acontece quando já tem um bit aqui de válido, né? Então, a linha estava válida, então, tem que, não tem que, não tem só que olhar se o bit válido, o enválido está ligado, mas também tem que olhar a tag, né? Se a tag bate com o endereço que eu estou buscando. Bom, e aí, finalmente, o último acesso só de exemplo, se eu agora fizer acesso à posição de memória 16 de novo, né? A gente já viu que 16 mapeia para o 000, esse endereço aqui é 10000, que é justamente 16, a linha está válida, então, eu tenho um outro hit e acesso essa memória aqui, né? Então, está tudo certo nesse caso. Tá? Tudo bem? Bom, como é que fica, então, agora a divisão dos endereços, né? Então, a gente já teve uma ideia agora de maneira um pouco mais informal, como é que a gente faz para trabalhar com os endereços de verdade, né? Como que a gente montaria um processador, uma cache, né? Para esse processador que a gente está trabalhando, que trabalhe com isso. Então, a gente vai ter, no caso do MIPS, por exemplo, 32 bits, né? O nosso endereço tem 32 bits. Só que lembre o seguinte, né? O endereço, ele mapeia um byte, ele mapeia uma palavra, né? Tanto que a gente, quando estava nas aulas anteriores, a gente fazia o bit shift, né? Dos endereços em vários lugares, por exemplo, porque as instruções, por exemplo, era uma palavra e sempre estavam alinhadas nos múltiplos de uma palavra, enfim, né? Então, dentro de uma palavra, a gente tem 4 bytes, né? 4 vezes 8, 32, temos 4 bytes. Então, como o nosso endereço endereça bytes e não palavras, a gente precisa ter um pedaço do endereço reservado para endereçar os bytes dentro de uma palavra. Só que a gente acabou de dizer que cada bloco da nossa memória cache é uma palavra, né? Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai reservar os dois últimos bytes do nosso endereço para fazer esse endereçamento dentro da palavra, do byte dentro da palavra, né? Aqui ele chama de byte offset, né? Então, na palavra, a gente tem aqui 4 bytes. Aqui a gente tem 2 bits, então, com 2 bits, a gente consegue 2 elevado a 2, 4 endereços diferentes, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria o byte 00, esse aqui é o byte 01, esse aqui é o byte 10, esse aqui é o byte 11, né? Então, poderia ser desse jeito, né? A gente reserva para endereçar os bytes dentro da palavra. Muito bem. Tinha 32, sobraram 30. O que a gente faz agora? Bom, nessa nossa cache de exemplo, a gente tem 1024 linhas, 0 a 1023, a gente tem 1024 linhas. Então, a gente precisa de log de 1024 na base 2, bits, para determinar qual das linhas da cache vai ser utilizada. Então, log de 1024 na base 2 é 10. Então, a gente gasta mais 10 bits aqui para servir de índice, para determinar qual das linhas da cache vai ser utilizada. Então, já foram 2 bits para fazer o endereçamento dentro de uma palavra, mais 10 bits para fazer o endereçamento de qual linha da cache a gente vai usar. Então, a gente já gastou aqui 12, né? Sobraram quantos bits? A gente tinha 32, gastamos 12, sobraram aqui 20, né? Esses 20 a gente tem que guardar em algum lugar. Esses 20 viram a nossa tag, né? Então, a gente tem esse byte offset que faz o endereçamento dentro da palavra. A gente tem esses 10 bits aqui que servem para fazer a indexação, para escolher qual é a linha da cache que a gente vai olhar. E, finalmente, a gente tem 20 bits que sobraram no endereço que a gente vai usar na nossa tag. Né? Beleza. E aí, a gente tem também aqui mais um bit na nossa memória que é o bit de válido que indica se aquela linha da cache ela está válida ou não, ou seja, se tem um valor ali dentro ou não. Como que funciona tudo isso? Eu quero fazer acesso à posição do endereço X. Muito bem. Vamos quebrar o endereço X nos bits. pegamos esses 10 bits de índice e a gente vem aqui na linha apropriada. Chegando na linha apropriada a gente olha se o bit válido está ligado, se a tag é igual à tag que está vindo do endereço que a gente trouxe daqui. Então, se o bit válido e a tag forem iguais, então eu comparo aqui a tag que eu li na minha cache com a tag que eu tirei do endereço. Então, se eles forem iguais, isso aqui dá verdadeiro. Se o bit válido for válido por verdadeiro, aqui a gente tem uma porta lógica, então se os dois forem verdadeiros, aí eu tenho um hit. Só nessa situação eu tenho um hit. No caso que eu tenho um hit, eu pego os 32 bits aqui dos dados que estão guardados, uma palavra da nossa memória cache, e devolvo como dado para o processador. Então, o processador, ele só vai olhar se tem hit, se a... Desculpa, ele só vai olhar os dados que estão vindo da memória cache se a gente tiver o hit como sendo verdadeiro, né? Ele é verdadeiro se tanto o tag for igual a tag que está guardado na memória cache e o bit de válido estiver ligado também, né? Então, é de uma maneira simplificada como a gente faz isso aqui, tá? Bom, essas divisões de bits é muito fácil quando a gente está falando, ah, está aqui o endereço de dois bits, corta um pedaço aqui, corta um pedaço ali, né? Agora, vamos fazer um exemplo com um bloco maior, né? Nosso bloco aqui, ele está batendo exatamente com o tamanho da palavra. Nosso bloco aqui são 32 bits e a nossa palavra são 32 bits. Como é que a gente trabalha se o bloco que a gente for trabalhar for maior do que 32 bits, né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar uma cache com mapeamento direto de 64 blocos. Ou seja, a cache que a gente está trabalhando tem 64 linhas, né? Cada bloco tem 16 bytes, ou 4 palavras, né? 64 blocos, 4 palavras. Muito bem. Para qual bloco da cache o endereço 1.200 tem que ser mapeado? Bom, se a gente lembrar daquela figura que a gente fez antes, a ideia é a seguinte, essa figura, ela continua lua válida. A gente faz o bloco 0 para a posição 0, o bloco 1 para a posição 1, o bloco 2 para a posição 2, a hora que acaba, a gente dá a volta e volta para o primeiro. Qual operação a gente fez nessa ocasião? Resta a divisão por 8. Por que 8? Porque é o número de linhas que a gente tem na cache, né? Como 8 é uma potência de 2 e aqui a nossa cache tem 1 e como a gente está endereçando tudo no número binário, basta pegar os log 8 na base 2 últimos dígitos, ou 3 dígitos. Nesse exemplo que a gente está olhando agora, a gente tem 64 blocos, 64 linhas na cache. Isso indica que a gente precisa de 6 bits. Por que 6 bits? Se você tirar log de 64 na base 2, são 6 bits, né? Ou de maneira equivalente 2 elevado a 6, né? É o que a gente está procurando ali, 64. Agora tem outra coisa, né? Cada bloco tem 16 bytes ou 4 palavras. Antes, lembra? O endereço a gente quer enderecer byte a byte, a gente não quer endereçar palavras. A gente precisava de 2 bits para endereçar todos os bytes dentro de uma palavra. Por que 2 bits? Porque dentro de uma palavra cabe 4 bytes, né? Então, 2 bits a gente tem 4 possibilidades, a gente endereça todos os bytes dentro de uma palavra. Só que agora a gente tem 4 palavras ou 16 bytes. Então, a gente precisa de alguns bits também, o byte offset, que consiga endereçar 16. Como a gente consegue desenterar 16? Quantos bits a gente precisa? De novo, log 16 na base 2. Ou 4 bits, né? 2 elevado a 4, 16. Então, a gente vai ter, na quebra do nosso endereço, os primeiros 4 bits aqui, que vão ser offset dentro dos dados da nossa linha, né? 4 bits que vão indicar qual que é o byte ali dentro que eu estou interessado. A gente tem 6 bits que vão indicar qual que é a posição dentro da memória cache, né? Qual linha, né? São esses 6 bits aqui, que são 64 blocos da nossa cache. Então, esses 6 bits vão indicar qual desses 64 está trabalhando. Muito bem. Feito isso, a gente pode fazer as contas de uma maneira mais direta, né? Então, por exemplo, o bloco da posição do endereço 1.200, 1.200 dividido por 16, arredondado para baixo. Então, o chão disso aqui, né? O chão de 1.200 dividido por 16, dá 75, né? Esse vai dar o número do bloco. Bom, o número do bloco na cache vai ser basicamente 75, mod 64, que vai dar 11, né? Porque mod 64, esse 64 aqui é o número de blocos que a gente tem na cache. Então, esse cara vai cair na posição 11, né? Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente tem algumas maneiras de quebrar o endereço, dependendo das configurações da nossa cache. Dependendo do tamanho do bloco, né? O número de palavras dentro de um bloco e do número de linhas da nossa cache. Bom, mais algumas considerações. Então, essa memória aqui, né? Essa memória aqui que a gente viu antes, eu voltei um slide, né? Essa memória que a gente viu antes, ela tinha, então, 4 bytes, né? Para cada linha aqui, 4 bytes de dados. Tinha a nossa tag aqui, que tinha 20 bits, né? Então, vamos começar a falar em bits. Então, aqui tinha 32 bits, aqui tinha mais 20 bits, e mais um bit de inválido. Então, a gente está falando em 53 bits no total, né? 32 mais 20 mais 1. Então, cada linha dessa memória cache, ela tem aqui 50 bits no total. Desses 50, 32 são de dados, efetivamente, né? Como ela tem 1024 linhas, a gente vai ter 32 ou 4 bytes vezes 1024, a gente está falando de uma memória cache de 4K, né? 4 kilobytes, né? Normalmente, quando a gente olha o tamanho da memória, quando as pessoas falam sobre o tamanho da memória, elas estão falando deste tamanho, né? Do tamanho da região de dados, apenas, né? Da nossa memória cache. Por exemplo, uma cache de 4K, são só esses dados aqui. Mas, efetivamente, né? Quando a gente for fazer o circuito, a gente vai precisar de 32 daqui, mais 20, né? Então, a gente está falando de 52, 53 bits, né? No total. Então, para cada 32 bits que eu armazeno na cache, eu tenho que guardar, na verdade, no hardware de 53. Então, se você for olhar no hardware, quantos bits essa memória cache tem efetivamente? Ela vai ter 53 vezes 1024, que vai dar lá perto, alguma coisa perto de 7 kilobytes, né? Mais ou menos, né? Um pouquinho menos. Então, para uma memória de 4K, 4 kilobytes, que é o que a gente costuma dizer, que só estamos contando do valor de dados, efetivamente, no hardware, é um pouco mais, porque a gente tem esse resto das coisas que a gente tem que guardar ali. Bom, considerações sobre o tamanho do bloco. Então, blocos maiores, eles tendem a diminuir a taxa de cache meses. Por que eles tendem a diminuir a taxa de cache meses? Porque quanto maior o bloco, mais a gente está privilegiando a localidade espacial. Por que a gente está privilegiando a localidade espacial? Porque a gente está carregando o endereço da memória e os endereços que estão próximos a ele. Então, se mais tarde o nosso programa estiver fazendo um acesso a uma posição próxima da memória, a probabilidade de que aquilo esteja na memória já é mais alta. Mas, vamos supor que a gente tem um tamanho fixo de cache. A nossa cache vai ter, por exemplo, 4K. Quanto maior o bloco que eu vou usar, se o tamanho da minha cache é fixo, isso indica que eu vou ter menos linhas na nossa cache, menos blocos na nossa cache. Ora, se o tamanho é fixo e eu tenho menos blocos, eu vou ter mais competição de endereços de memória que são mapeados para o mesmo bloco, para a mesma linha da nossa cache. Se eu tenho essa competição, isso vai fazer com que eu faça mais substituições de linhas da minha cache do que eu faço numa cache que tem mais linhas. Então, aqui a gente tem que achar um equilíbrio. Qual que é o melhor tamanho de bloco que eu maximizo a localidade, mas que eu minimizo o número de falhas? Porque a gente tem um custo para cada falha que acontece e a gente também tem um custo por não aproveitar bem a localidade espacial. Mas também tem um outro aspecto que é interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é quanto maior o bloco, maior o custo de acesso à memória. Por quê? Ao invés de ler, por exemplo, uma palavra da memória, eu vou ter que ler quatro palavras da memória, ou oito palavras da memória. Então, quanto maior o bloco, mais demorado é o acesso à memória. E quanto mais demorado o acesso à memória, maior o tempo que eu tenho para preencher uma linha de cache quando eu tomar um MIS. Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para acelerar esse processo de carregamento do bloco da memória. E duas delas são a Early Restart e a Critical Word First. Então, numa cache simples, eu vou ler o bloco da memória e a hora que o bloco estiver na minha memória cache, eu devolvo para o processador continuar a execução. Uma alternativa que poderia ser pensada é enquanto eu estou lendo o bloco da memória, assim que chegar a palavra que o processador tinha se requisitado, por exemplo, imagina que ele pediu a primeira palavra. Não preciso esperar chegar as quatro palavras do meu bloco de cache para começar a devolver os dados ao processador. Posso devolver já a primeira, assim que ela chegar. E eu continuo fazendo as coisas em background. Então, essa ideia é o Early Restart. O Restart é a execução do processador. E aí tem outra abordagem que é, ao invés de eu pedir as palavras em ordem para a memória RAM, eu indico qual é a palavra que eu estou interessado. E a memória devolve as palavras nessa ordem. Ela vai devolver primeiro a palavra que eu estou interessado e depois as demais palavras daquela linha de cache. Então, tem algumas maneiras de tentar contornar isso. Mas falando um pouco do tamanho do bloco, a taxa de misses e tudo mais, a gente pode dar uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte. No eixo X, a gente tem o tamanho do bloco e no Y, a taxa de misses para a execução do SPEC 92. O SPEC 92 é um conjunto de benchmarks, um conjunto de programas que são utilizados para determinar desempenhos de CPUs e tudo mais. Bom, então olha só o que acontece. Conforme a gente vai aumentando o tamanho do bloco, a gente vai aumentando, vai diminuindo o miss rate. Só que chega um ponto que ele começa a aumentar de novo. Então, aquele ponto de equilíbrio que a gente conversou no slide anterior, ele é encontrado, nesse caso, nessa posição, no tamanho de bloco de 64. Por quê? Aqui eu tenho o melhor equilíbrio entre a localidade espacial e a competição por cada uma das linhas da cache. Na hora que eu começo a aumentar o bloco a partir desse ponto, o que acaba acontecendo é que a gente começa a perder esse equilíbrio, o melhor equilíbrio. O tamanho do bloco maior, ele favorece melhor a localidade, mas ele está causando mais falhas na nossa memória cache. Por causa de mais falhas, as coisas começam a ficar mais, a gente começa a ter mais misses. Se você olhar, então, se isso é o que eu estou falando é realmente verdade, se eu aumentar o tamanho da memória cache, eu consigo adiar esse ponto aqui de onde a localidade, o equilíbrio entre a localidade e o tamanho do bloco é o melhor, então, eu consigo adiar esse ponto e é justamente o que acontece. Então, se você pegar aqui no exemplo mais extremo, 256K, que é uma memória cache já de um tamanho bem maior, se você olhar, conforme a gente está aumentando aqui o tamanho do bloco, vai diminuindo o número de falhas de cache, né? Só que, se você prestar bem atenção, entre 128 e 256K, ele já começou a estabilizar, né? Se a gente aumentar mais umas duas ou três etapas aqui, esse cara já tende a ficar, a subir, né? Igual aconteceu com os tamanhos menores, né? Então, por exemplo, com uma cache 16K, a gente consegue aqui 64K, ainda é o melhor, né? Mas 128K para 256K, já começa a aumentar de novo, tá? Bom, estamos falando sobre falhas, né? De cache, de substituição de linhas, o que acontece quando há uma falha de cache, né? O que a gente faz nesses casos? Bom, primeiro ponto, quando há um hit, a CPU prossegue normalmente, né? A CPU pediu o endereço, eu vou na cache, já está lá, a gente pega o que está lá, devolve para a CPU, a CPU continua, não tem o que fazer. Por outro lado, quando há um miss, ou seja, a CPU pediu o endereço que não está na cache, eu preciso fazer acesso à memória, o acesso à memória é muito lento, né? Então, o que eu faço no processador? Paro tudo, né? Paro tudo, faço install no pipeline, né? Porque não há como continuar a execução sem os dados que vão vir da memória. Sendo justo, alguns processadores fora de ordem, né? Que a gente já comentou nas aulas passadas, eles são capazes de reordenar as instruções, de rodar outras instruções que não dependem daquele acesso à memória, né? Eles conseguem fazer execução especulativa, por exemplo, eles conseguem chutar qual foi esse valor que foi vindo da memória. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, a gente vai estar falando de processadores em ordem, né? Então, eles estão executando as instruções uma atrás da outra na ordem. Então, se eu preciso de um dado da memória e ele não está disponível na cache, paro o pipeline, né? Faço acesso à memória, ao próximo nível da hierarquia de memória, essa memória vai voltar, né? Eu preencho a cache com o dado que voltou e devolvo o dado para o processador. Aí o processador pode voltar à execução, né? Tem dois momentos que ele pode tomar uma falha de cache, né? Lembre-se do nosso diagrama, a gente tinha a memória de instruções logo no início do pipeline, né? No instruction fetch, no estágio de fetch da instrução, e a gente tinha no final, mais para o final, né? No estágio de acesso à memória, um outro acesso à memória ali. Que pode dar um miss também, né? Então, se for um miss de instrução, na hora que a instrução estiver disponível, reinicie o estágio do instruction fetch e continua a execução. Se for um miss de dados, né? Aí, nesse caso, aí a gente simplesmente coloca os dados que são necessários ali no pipeline e retoma a execução do jeito que estava, né? Bom, ok, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre hits, falou sobre misses, falou sobre substituição de linhas, e agora, né? A gente não falou sobre um caso, né? Sobre a escrita, né? Porque tudo é muito fácil quando só tem leitura, né? Mas a gente também tem escritas na memória, né? Então, como que a gente faz quando a gente tem escritas na memória? Bom, existem duas políticas para a gente fazer a escrita na memória. Então, vamos dizer que houve um hit, né? Na memória. Eu quero escrever na posição de memória 0x80, né? Na equação decimal 80, por exemplo. e aquela posição de memória já está na memória, né? A primeira opção que eu tenho é vou escrever na memória cache. Só lá. Só que nesse caso, a gente tem um problema. Por quê? O conteúdo da memória cache vai ficar diferente do conteúdo da memória RAM. Lembre-se, aquele conteúdo da memória cache ele está lá porque em algum momento aquilo foi lido para a memória cache aí a gente já vai alterar e depois vai pegar e alterar ali na própria cache. Mas aí, o conteúdo da cache ficou diferente da memória RAM, né? Então, a gente tem uma certa inconsistência aí, né? E aí tem duas maneiras tradicionais de se lidar com essa inconsistência. A primeira é a política de write-through. O que significa write-through? Escrevi na cache para não manter a memória RAM inconsistente e já vou escrever direto na memória RAM. Né? Então, escrevi na cache, escrevi na RAM. Imediatamente. Quando a gente está falando de write-through, a gente tem um problema aí, né? Qual que é esse problema? Que a partir do momento que eu faço uma escrita na cache e quero escrever na RAM mesmo tempo, a cache é mais rápida que a RAM. O motivo de ser da cache é deixar a acessão à memória mais rápida. Se eu estou fazendo uma acessão à memória cache e estou escrevendo na RAM mesmo tempo, é a mesma coisa que não tem a cache, né? Então, a gente pode atrasar a execução. Isso é sério, esse atraso é sério. Então, por exemplo, imagina que o nosso proceder é capaz de fazer uma instrução por ciclo, né? Um CPI, né? Ou o contrário, né? Como é 1, é 1 sobre 1, é a mesma coisa. Então, ciclo por instrução é de 1, né? E se 10% das instruções do seu programa foram instruções de stores, ou seja, instruções que escrevem na memória. e escrever na memória levar a 100 ciclos, que é um valor razoável, né? Não é absurdo. Então, nesse caso, o seu CPI, ele vai passar de 1, né? Para 1 mais 0 por 1 vezes 100, né? Ou seja, aqui eu estou fazendo uma, calculando a esperança, né? Do CPI. Vai passar a ser 11 o seu CPI médio. Então, a gente parte do CPI, de um proceder que é capaz de fazer um ciclo a cada instrução para 11, né? Então, está levando praticamente, praticamente não, 11 vezes mais tempo para rodar uma instrução na média, né? Com um programa que tem 10% só das instruções como stores. Né? Se a gente tem que escrever tudo de uma vez. O processador, ele, para resolver isso, o que ele acaba fazendo é usar um truque e esse truque se chama write buffer. O que é o write buffer? A memória cache, quando a gente faz uma escrita, você escreve na memória cache. E a memória cache já dispara uma escrita para a memória RAM naquele momento. Só que ao invés dela ficar esperando que a escrita seja enviada para a memória RAM para devolver o controle para o processador, ela coloca essa escrita dentro de um buffer chamado de write buffer. E esse write buffer vai fazendo as escritas na memória na velocidade que a memória consegue responder. A memória RAM consegue responder, né? Então, se esse write buffer for com grande o suficiente para armazenar um número de escritas que seja compatível com a velocidade da memória RAM, a gente tem ali um mascaramento desse tempo de acesso à memória RAM. Então, a cache esconde esse acesso à memória RAM, né? Ainda vai acontecer stalls? É possível. Quando que acontece stalls? Só quando o write buffer encher, né? Tipicamente, o write buffer ele é dimensionado de maneira que ele seja grande o suficiente para que os acessos à memória num programa médio nunca precisem fazer stall. É possível escrever um programa aqui só que vai dar stall? É, escreve um programa que só faz store, por exemplo, um atrás do outro. Você vai lotar a memória RAM. Desculpa, você vai lotar o write buffer que vai estar sendo segurado pela escrita na memória RAM. Mas esse é um programa típico? Não, não é, né? Então, quando o hardware ele é bem desenvolvido, o write buffer vai ser feito de uma maneira que o tamanho dele é o suficiente para mascarar os acessos de acesso à memória RAM para um programa típico, né? Executado nessa marca. Tá? Então, a gente consegue fazer essa esse mascaramento típico de acesso usando um buffer, né? Um write buffer no caso, write through. Bom, essa é a primeira política, né? Quando houver um hit durante a escrita a gente se inscreve na cache e depois manda para o write buffer e isso para a memória principal, né? Tem uma outra política de escrita na cache que ela é o contrário. É a política de write back. A política de write back ela faz o seguinte, ela... você tem aqui a memória cache, né? Memória cache. E aqui embaixo você tem a sua CPU que está fazendo as requisições de escrita. A memória cache vai falar ah, você mandou escrever na posição X beleza, está escrito. E aqui tem a nossa sua memória RAM e o X está com valor antigo ainda na sua memória RAM. Então aqui, por exemplo o X aqui já está na versão mais nova, né? A versão 1 e aqui o X está na versão 0. E tudo bem, né? isso não é um problema essa inconsistência. Por que que não é um problema essa inconsistência? Ela não é um problema porque toda vez que o nosso processador for fazer o acesso ao nível superior no nosso caso aqui superior, né? Nos desenhos que a gente tinha feito antes no nível inferior, né? Então ao próximo nível da memória ele vai procurar aqui antes. e só se não estiver aqui o dado que ele estiver procurando ele vai procurar aqui e mais adiante. Então pouco importa que essas duas memórias elas estejam consistentes. Como a nossa busca é feita nível a nível um depois do outro eu vou pegar o nível mais próximo a CPU sempre. O nível mais próximo a CPU sempre vai ter com o dado mais atualizado. Então se a gente olhar aquele exemplo do primeiro slide da aula, né? Um processador que tem vários níveis de cache o que vai acontecer é a CPU vai procurar aqui que pode ter um valor de x aqui um valor x3 aqui e aí a hora que você for procurar para o próximo nível lembrando que aqui a gente está trabalhando com o processador sem essas outras caches por enquanto. A hora que vai procurar o x aqui vai ter uma versão 2 do x que é a versão mais antiga. Mas não tem problema porque isso não acontece porque ele sempre vai procurar primeiro aqui e se achar aqui ele nem vai para frente porque ele já demora. Então essa inconsistência ela não é efetivamente um problema no nosso caso. Bom, mas a gente também agora precisa de um bit a mais na nossa memória, né? Na memória cache. Por que a gente precisa de um bit a mais? Porque para cada uma das linhas da nossa memória cache a gente tem que guardar se o dado que está lá ele está foi escrito depois de ser carregado ou não, né? Esse bit ele é chamado tipicamente de bit que indica se ele está suja ou limpa, né? Ou dirty e clean em inglês para indicar olha, essa linha ela foi alterada. Quando você precisar substituir essa linha porque foi feita uma uma atualização da linha é preciso que essa linha seja escrita de volta para a memória ou written back to memory em inglês aí vem o nome write back então toda vez que a gente for fazer uma substituição da linha a gente não pode simplesmente jogar fora e escrever por cima a gente tem que verificar se o bit está sujo se o bit estiver sujo se a linha estiver suja se o bit indicar que a linha está suja a gente tem que escrever com a memória e aí a gente inverte o problema olha que interessante antes quando a gente fazia uma escrita talvez antes no write through a gente tinha que talvez esperar para fazer uma escrita porque tinha que ir para a memória principal agora não a gente talvez tenha que esperar quando a gente faz uma leitura para ir para a memória principal o que é esquisito eu estou fazendo uma leitura porque eu tenho que esperar a escrita justamente porque a política da sua memória de cache é de write back ela só vai jogar as coisas para a memória principal quando for necessário para evitar stalls no processador quando você estiver fazendo uma leitura existe alguns processadores modernos na verdade a maior parte dos processadores modernos usam também uma um write buffer aqui então quando você tiver que tirar uma linha fazer uma substituição de uma linha da cache essa linha da cache na verdade ela é jogada para um write buffer que vai escrever aquilo na velocidade da memória e isso permite que você imediatamente já utilize aquela linha que você está fazendo a leitura ali na sua memória ok? bom então algumas coisas que a gente pode fazer então a gente já falou agora sobre a escrita mas e se o bloco que a gente está querendo ler não está na cache se a primeira vez a gente fez isso como assim você vai escrever alguma coisa que você não leu faz sentido isso? faz né por exemplo quando você aloca a memória você alocou lá 10 MB de memória fez um aloque lá no seu programa em C você não lê essa memória porque só tem lixo lá você inicializa ela todo mundo com zero então tem duas maneiras de lidar com isso a primeira maneira é eu trago a memória da memória RAM para a minha memória cache e faço o processo que a gente já viu porque aí a partir desse momento já está na memória cache eu faço todo aquele processo que a gente já viu ou a gente simplesmente ignora né o que aquele cara não está na memória cache e escreve diretamente né essas duas estratégias elas tem o nome inglês né chama allocate or miss ou write around né o allocate or miss busca o bloco da memória e escreve na na cache né então busca o bloco da memória traz para cache e escreve na cache e write around ele simplesmente não traz nada para cache e escreve direto na memória RAM né isso é feito quando a gente tem a política de write through em geral quando a gente tem a política de write back em geral normalmente o que acaba fazendo é fazendo a busca da memória trazendo para memória para memória cache escrevendo na cache e usando a política de write back tá bom vamos dar um exemplo real agora de um processador que usa essas características todas que a gente está discutindo aqui então tem um processador chamado fast math da intrinsic esse processador ele é um processador MIPS ele é um processador MIPS embarcado o pipeline dele é um pouco mais complicadinho do que a gente viu na aula ele tem 12 estágios e ele tem acesso às instruções e a dados no mesmo ciclo né então de certa maneira ele é muito parecido com aquele que a gente conversou antes né onde a gente tem no primeiro estágio instruction fat acesso à memória de instruções no estágio de memória o penúltimo estágio ele tem acesso à memória de dados né como que isso é feito no mundo real basicamente tem uma cache né tem uma cache no instruction fat e uma cache no data fat e é justamente por isso que esse processador ele tem duas memórias cache a split cache né onde dados as instruções são separadas né a maior parte dos processadores modernos tem isso né então por exemplo esse set que eu estou usando para gravar a aula é assim né ele tem o primeiro nível de cache a cache nível L1 ele tem separado dados e instruções né as caches de dados e instruções separadas elas recebem esses nomes aqui né e-cache e-de-cache de instruções e de dados né no fast math cada um desses tem 16 kilobytes sendo essas caches essas duas caches de 16 kilobytes total de 32 né 256 blocos com 16 palavras por bloco tá a de-cache ela pode ser funcionar na política de write-through ou write-back fica gostoso do freguês o freguês pode escolher e a taxa de mísseis quando é rodado o SPEC 2000 é de 0,4 na cache de instruções e 11,4 na cache de dados aí você pensa nossa 11,4 parece ser bastante falha de cache né mas lembrem-se que a carta de instrução executada é feita uma leitura de instruções então o número de acessos à memória efetivamente ela é acaba sendo mais alto né do que é feito na memória de instruções o número de acessos à memória de instruções é mais alto do que o número de acesso aos dados e é fácil de perceber isso né as únicas instruções que fazem acesso a dados são a load e a store e a load e a store elas representam só uma parte das instruções todas as instruções tem que ler pelo menos uma instrução da memória de instruções então já tem aí uma leitura para cada instruções e menos de uma leitura para cada instrução na média para dados né então é fácil de ver por essa maneira então a hora que você faz a média ponteirada isso cai para 3.2 né o que não é não é tão ruim como é que funciona então a cache desse processador bom ele tem 256 blocos 16 palavras por bloco então a gente tem que levar isso em consideração se ele tem 256 linhas na nossa cache isso indica para a gente que ele precisa log 256 na base 2 ou seja 8 bits para guardar né qual é a linha aqui para indicar para ser um índice né para indicar qual que é o índice onde aquela memória vai né mas não só isso a gente agora também precisa como tem vários blocos blocos aqui dentro né então a gente tem 16 blocos dentro de cada desculpa a gente tem 16 palavras dentro de cada bloco da memória cache a gente precisa indicar qual bloco a gente está se referindo quando a gente faz acesso a memória porque o endereço aqui da memória quando a gente faz uma leitura de memória a gente lê uma palavra sempre uma palavra mas na hora que a gente vem aqui pelo índice que a gente acabou pegando esses 18 bits aqui a gente vai ter 16 né como escolher dentro dessas 16 palavras qual é a palavra que nos importa bom como tem 16 a gente precisa de 4 bits para indicar qual das palavras nos importam então a gente pega mais 4 bits aqui no nosso endereço e dentro da palavra como o nosso endereço é por byte né a gente tem aqui mais 2 2 bits né que a gente já tinha naquelas aplicações anteriores para indicar qual dos 4 bytes dentro de uma palavra que a gente quer então cada uma das linhas desse processador tem 16 palavras qual palavra eu me refiro dentro das 16 preciso de 8 bits qual desculpa 4 bits né qual das 16 eu preciso 4 bits logo 16 não mais 2 4 bits ok sei qual é a palavra qual que é o byte dentro dessa palavra que eu preciso tem mais 2 bits beleza ok então já gastamos 2 bits para o offset né gastamos 4 bits para indicar qual é o bloco e gastamos mais 8 bits para indicar qual é o bloco da cache ok então sobraram 18 onde vai ser 18 vamos para a nossa tag então o funcionamento é muito parecido com o que a gente tinha antes né muito parecido você pode também pensar de certa maneira nesses nesses bits aqui finais nesses bits menos significativos como sendo o offset do byte dentro dessas 16 palavras né que é basicamente a mesma coisa esses 2 mais 4 aqui são os bits necessários para você endereçar os bytes dentro desse tamanho todo né ou você pode pensar de maneira quebrada desse jeito esse professor FastMath ele pensa nessa maneira quebrada justamente porque como ele tem que devolver uma palavra de dado depois de uma leitura ele precisa escolher qual é a palavra aqui dentro né e para fazer isso o que ele faz ele pega esse bloco offset né e põe como entrada de um mux né e esse mux vai escolher qual das palavras aqui dentro da daquela linha de cache vai ser escolhido então entra aqui 32 32 então 16 linhas de 32 e ele escolhe uma saída de 32 para devolver isso que ele está devolvendo faz sentido algum bom vai fazer sentido se a linha está válida e tem a tag igual a tag que a gente está trabalhando aqui no endereço 18 bits né se for igual e for válido devolvo o hit tá legal bom a gente está falando sobre tudo isso né tem todo esse esquema vocês podem já imaginar que esse circuito aqui não é trivial de de se de se construir né elas são realmente necessárias né é bom vamos 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 dar uma pensada sobre isso a gente está usando o DRAM para a memória principal né vamos elas normalmente tem uma largura fixa né que é maior do que uma palavra do processador mas vamos supor que é uma palavra de processador né e elas estão conectadas para um barramento com o clock próprio que tipicamente é mais baixo do que o clock do processador que também tem a largura fixa né vamos dar um exemplo da leitura de um bloco né então tem um clock do bus para a gente mandar o endereço para a memória aí a gente tem quinze clocks do bus por acesso a memória DRAM e aí um clock do bus por palavra transferida né ok então para um bloco com quatro palavras o acesso a DRAM vai custar um clock para mandar o endereço para a memória RAM quinze clocks ciclos de clock para cada palavra lida eu estou lendo quatro palavras então quatro vezes quinze e mais quatro ciclos do bus né para cada transmissão de cada palavra então a gente está falando aí em 65 ciclos do bus né a largura de banda que a gente vai ter no final das contas então a gente transmitiu aqui quatro palavras 16 bytes em 65 ciclos a gente está falando de 0,25 bytes por ciclo né que é uma largura de banda bem baixa né se você for pensar né 0,25 bytes por ciclo então isso é muito lento dá para melhorar? dá a RAM não precisa transmitir uma palavra só por vez ela pode transmitir mais de uma palavra por vez vamos dizer que ela transmita quatro palavras por vez a gente está falando de um byte por ciclo ainda né não mas o nosso a gente pode fazer um acesso agora de 16 palavras por ciclo né então 16 vezes mais do que a gente está dizendo aqui a gente está falando ainda no final das contas no final das contas de 4 bytes por ciclo ainda é muito pouco né então a memória é sempre muito lenta a gente precisa fazer alguma coisa para acelerar né então vamos falar um pouco mais sobre o que que compõe o tempo da execução de um programa numa CPU bom para a CPU é o número de ciclos do programa né então já contando aqui os tempos dos hits nas caches então quando se faz hit então tempo em ciclo do programa mas o número de ciclos que a CPU fica sem fazer nada em stall por conta dos caches meses a maior parte dos stalls da nossa CPU é por cache meses por quê? porque se não for por cache meses a gente já tem outros mecanismos que diminuem bastante a incidência de stalls por exemplo for ordem da memória por exemplo a inversão da ordem da execução das instruções feitas ou pelo compilador né ou pelo próprio processador se for um processador fora de ordem né então a maior parte dos stalls da CPU é de acesso à memória né então de maneira simplificada né quanto que se representa esses ciclos em stall bom é o número de acessos à memória que o programa faz vezes a taxa de misses por acesso né então o percentual que esses caras aqui fazem dos acessos o percentual deles que dão misses vezes o miss penalty né o que é o miss penalty é o tempo que eu pago completo né pra perceber que o dado não tá na cache pra perceber que o dado não tá na cache e na memória principal copiar o dado de volta pra cache e devolver né esse é o tempo né essa equação aqui ela é equivalente à equação aqui embaixo né ciclos em stall é o número de instruções por programa vezes a taxa média de misses por instrução vezes o miss penalty né é a mesma coisa do que tá aqui em cima né então vamos ver o exemplo né vamos ver o exemplo disso eu tenho uma cache de dados né uma cache de cache de dados desculpa a gente tem esses dados essas informações pro nosso exemplo né uma cache de instruções com misses de 2% uma cache de dados com uma taxa de misses de 4% miss penalty de 100 ciclos né o CPI base né se a cache fosse ideal ou se ela sempre desse hit de 2 2 ciclos por instrução loads e stores são 36% de todas as instruções beleza então vamos primeiro calcular a a média né dos ciclos gastos de misses por instrução se for instruções aqui né de misses no cache a gente tem 0,02 né 2% vezes 100 dá 2 né então a gente gasta 2 ciclos em média por instrução dos misses quando aquela instrução é carregada e tal bom e no de dados bom no de dados a gente tem que 36% das instruções 0,36 vão sofrer misses né desculpa 36% das instruções são loads e stores né então 36% das instruções dessas 4% vão sofrer misses e a gente paga 100 ciclos para cada cada um então a gente tem aqui 1,44 ciclos gastos por misses por instrução então basicamente o CPI real da nossa da nossa CPI vai ser de 2 que já era ideal né que ela já gastaria se desse sempre hit mais 2 que é o quanto a gente está pagando em média por instrução por misses na cache de instruções mais 1,44 que é o quanto a gente está pagando em média de misses na cache de dados então na média o nosso programa vai rodar com ciclos por instrução de 5,44 né se a gente comparar isso com uma CPU ideal onde sempre a gente tem hits nas instruções e nos dados a cache ideal a gente está falando 5,44 por 2 dá 2,7 vezes mais rápida né então a cache ideal ela daria para a gente um desempenho 2,7 vezes mais rápido do que essa cache do jeito que está aqui e se você for olhar a taxa de misses é relativamente baixa 2% e 4% então qualquer coisa que a gente conseguir melhorar a taxa de hits numa cache aumenta bastante o desempenho do nosso programa bom tempo médio de acesso à memória é uma outra métrica que a gente vai usar relativamente bastante que o tempo médio de acesso à memória ou na sigla em inglês a match average memory access time né é o tempo do hit mais a taxa de miss vezes a miss penalty né então por exemplo uma CPU com clock de 1 no segundo um tempo de hit de um ciclo e um miss penalty de 20 ciclos e a taxa de miss da cache de instruções de 5% a gente vai ter aqui um tempo médio de acesso de 1 né mais que eu tenho aqui né de hit 0.05 vezes 20 ou 2 no segundo né ou seja 2 ciclos por instrução tá legal bom resumo da nossa análise de desempenho quanto mais rápida for a CPU maior o impacto da cache miss por quê né porque quer dizer que se o desempenho da memória continuar constante e a gente tem uma CPU mais rápida cada vez que o processador precisar fazer stall ele vai precisar esperar por mais ciclos porque ele está sendo mais rápido a memória não está mais lenta ela está da mesma velocidade mas em ciclos do processador como o processador fica mais rápido ele está esperando mais ciclos ou seja ele está gastando mais tempo segundo o relógio do processador é mais tempo né uma diminuição no CPI indica na verdade uma tal contrária aqui né um aumento no CPI né então um aumento no número de instruções por ciclo na diminuição de instruções por ciclo ou aumento né de CPI então o aumento de CPI indica uma proporção maior do tempo gasto em stalls causados por acesso à memória que é natural né faço acesso à memória agora tem que gastar mais ciclos para rodar uma instrução na média aumenta ou seja eu estou perdendo mais tempo né conforme a frequência do processador aumenta também o maior número gasto de instruções a gente já falou isso e é essencial que a gente preste atenção ao comportamento da cache para avaliar o desempenho do sistema se a gente tiver no nosso programa tendo muitos misses a gente está gastando mais tempo de execução né então é essencial a gente precisa fazer um ajuste do nosso programa um ajuste fino em inglês tuning né para que a gente minimize as falhas de cache ao mínimo para que a gente consiga explorar o máximo da arquivo de memória e consiga fazer uma execução com desempenho bem aceitável tá legal bom a aula de hoje é isso então para a aula que vem a gente vai ver outros dois esquemas de organização de memória cache que tem na prática um desempenho melhor do que esse que a gente viu hoje eles são mais complicados esse esquema que a gente viu é o mais simples de todos mas ele também tem as suas limitações a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula e para fazer essas comparações a gente vai usar um pouco dessa análise de desempenho que a gente viu agora no final dessa aula legal como sempre dúvidas no discord até a próxima aula